Fala tio Chico, beleza? Oi João. Boa noite, meu nome é João Victor, olha só cara, estou para comprar uma Tornada 2001 usada, certo? 2001? Sei que o senhor sempre fala sobre motos usadas e tal, mas eu vou comprar essa moto porque realmente eu acho a Tornada moto muito bonita. É, vai na beleza. Acho ela muito robusta e tal e vai ser minha primeira moto, então eu vou comprar ela apenas para deslocamentos urbanos, acho que provavelmente dentro da cidade não vou passar de 50 por horas e aos finais de semana eu tenho interesse de comprar justamente ela para ir até a zona rural, onde a família da minha esposa tem uma fazenda e tal, então para a gente poder ir devagarzinho e tal. Vai lá João, tem uma geladeira pesada lá e eu vou subir sozinho, mas eu quero comprar essa moto para manter ela pela minha vida, sabe? Durante a minha vida porque essa seria a minha única finalidade para ter uma moto, trabalho com programação, então não preciso viajar, não preciso fazer nada que vai me tornar um pastel de carne amanhã, então eu quero ter apenas, por prazer mesmo, eu queria saber sua opinião a respeito disso, se vale a pena. Eu já pensei até, pensei até em tentar adquirir uma moto nova zero, né, só que eu acho um pouco, sei lá, eu acho que as motos hoje não ofertam algo muito bacana, né, só se for um ABS, né, um ABS aí que pode encher meus olhos, mas de restante assim, eu não tenho nada que encher meus olhos com motos novas, compreende? Eu queria saber a sua opinião, por gentileza, né, e vá devagar com o fufu mentol. Aí tem também a questão da altura, né, tem 1,74m, 1,75m por aí, e é isso, né, eu queria saber se isso eu acho legal. João, eu já tinha respondido sua pergunta, você perguntou uma outra vez, eu respondi, mas eu vou responder de novo, obrigado pelo apoio, eu vou responder de novo porque me preocupa, jovens fazem zerda, eu já fui jovem, fiz um monte de zerda, um dia eu posso fazer um vídeo aqui, um vídeo específico contando todas as zerdas que eu fiz, em relação a comprar moto, comprar carro, eu já fiz tanta zerda, então eu sou muito empático, sendo pai, né, pai de duas crianças ainda, que vão fazer muita zerda, e eu não vou ter controle sobre isso, né, não vou ter controle pelas decisões dos meus filhos, eu vou poder simplesmente orientá-los, dizer assim, não façam, que vocês vão quebrar a cara, principalmente quando fala assim, em compra, algo de aquisição, né, porque, poxa, meu filho João, ele, se ele daqui a, ele tá com 10, né, daqui a 8 anos, ele já vai ser um jovem adulto, e ele vai dizer, pai, eu quero comprar um carro velho, eu vou dizer, filho, não faz isso, não pai, pô, mas eu trabalhei, tô aqui com a grana, eu quero comprar esse carrinho, tá, filho, não faz isso, ele, não pai, mas eu quero, então tá bom, vai lá, como diz minha esposa, a experiência são as escolhas, e as experiências devem ser vividas para as pessoas aprenderem. E eu aprendo isso com minha esposa, que é psicóloga, ela me diz isso sempre, eu tento ao máximo, e faz parte da minha vivência aqui, ser empático com vocês, fazer a zoeira, que faz parte, mas eu sou muito empático com os jovens, de verdade, tá, eu sou muito, eu tenho falado cada vez mais para os jovens, eu sou tio, eu sou pai, então, às vezes eu me sinto até um pouco com os jovens tio e pai. Então, eu estou falando aqui como tio e pai, tá, João, para você, você é charado meu filho João, você é púlveda, você é João Vitor, e eu vou dizer, não faça isso, João, você vai se dar mal, você vai quebrar a cara, e depois você vai dizer, poxa, fiz erda, e aí você vai perder dinheiro. E eu não estou dizendo, faça, você vai quebrar a cara, e depois está tudo certo, não, você vai quebrar a cara, você vai perder dinheiro, e você vai se lascar, porque esse dinheiro aí não tem retorno, você não vai conseguir vender essa moto fácil, você vai perder dinheiro, porque você vai vender mais barato. Essa moto é velha, 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 tá, velha, bebe pra caramba, consome, aí os apaixonados por essa desgraça vão dizer, ah, mas a moto é muito boa, você sempre elogiou, sim, sempre elogiei, já tive uma twista com esse mesmo motor. Era meu sonho ter uma tornado, nos anos 2000, início dos anos 2000, eu não tinha dinheiro, né, porque era meu sonho, que hoje eu vou querer comprar uma desgraça dessa. Tem moto que eu sou apaixonado, que eu não compro, que eu não tenho coragem de ter dor de cabeça, que é a XT600, foi sonho meu de adolescência, eu olho pra uma, eu fico louco, mas me pergunta se eu quero ter essa dor de cabeça hoje. Você tá doido? Já basta o carro que eu tenho aqui, que já me deu mais dor de cabeça esse ano do que qualquer outra coisa. Então, um carro de 11 anos que eu tenho, que tá me dando dor de cabeça, eu não tava dando, pipocou tudo esse ano. Então, João, compra, compra, se lasca, vai lá, compra, se ferra, perca o dinheiro, tem essas perdas todas de dinheiro e tudo, perca o dinheiro, tem essas perdas em sequência, que você vai perder dinheiro da compra, vai perder dinheiro em peça, tudo pela sua insistência em querer se ferrar e procurar dor de cabeça, porque é isso, ser jovem é fazer zerda e faz parte do aprendizado. Então, eu te recomendo, compre esta porcaria 2001, você vai se ferrar. E os donos de Tornado chorem, chorem, tá? Abram aí a torneira dos prantos, do inferno, tá bom? Danem-se, porque a minha responsabilidade aqui não é ficar agradando a proprietário de Tornado, a moto é velha. É boa, tio Chico? É boa. Sobe parede? Sobe parede. Mas é velha, é uma bomba. Você vai se lascar, você vai ser um dono de posto, porque essa moto é uma moto que bebe, ela não tem eficiência energética mais, já foi, na época dela tinha. Então, compre, se ferre, se lasque, depois você vai chorar pitanga, é, por quê? Eu vou dizer, cara, problema seu, vai lá, compra, vai lá, João, abraça. É o que eu vou falar pro meu filho, ele quer insistir? Vai lá, compra lá. Agora depois, pô, pai, me ajuda aí. Negativo, não vai ajudar nada, agora venda esta porra. Falei, zoa. Venda e arque com as consequências das suas atitudes. Jovens fazem zerda. Vai lá, compra essa porcaria. Depois você conversa comigo, tá? E claro que de início você vai dizer, ah, porque a moto é muito boa. Vai lá, seis meses depois a gente conversa. Se você for honesto, pra dizer a bomba que aconteceu com você, porque vai acontecer, vai dar zerda, tá? Se você for honesto, porque tem uns trouxa que chegam aqui dizendo, ah, deu tudo certo. Diferente do amiguinho que deu a real, falou que comprou a Falcon, a Falcon quebrou a cara, se lascou. Ele foi honesto. Mas tem muita gente que não quer dizer, porque fica com vergonha. E aí não fala a zerda que foi. Vai, compra essa desgraça aí, 2001, que você vai ver. Deixa eu colocar ele ali, Leandro Caravieri, o rei de Jaws. Chico, você tá bom? Bom, já que você falou que um dia vai fazer uma live contando de um vídeo, uma live contando das erdas que você fez na vida, vou contar a última que eu fiz. A biscreta? Em 2001, comprei um palio 1997 EDX 1.0. É bom. Rapaz. É bom. Bebia, mas bebia, parecia um landau. Dos primeiros palios. Desgraça daquele palio. E outra, comprei, não levei no mecânico, nada. Comprei de uma revenda aqui. Meu pai do céu. Primeiro final de semana que eu catei, apagão elétrico. Segunda vez que eu peguei o carro, a tinta, a tinta da porta, assim, perto da maçaneta, de que abri a porta, começou a esfarelar. Você entendeu? Aí eu não aguentei. Aí, meu filho do céu, aí eu tive que vender. Prejuízo na hora de vender. Prejuízo. Comprei por um valor, vendi por... Não tem como, né? 3 mil reais a menos, 4 mil reais a menos. Que há mais de 20 anos atrás é grande coisa, né? É isso daí. A minha zerda, a última zerda foi essa. Tá bom, então eu vou aproveitar, já que você falou. Eu pensei que você ia contar da bicicleta, que você quase destruiu uma carreta. Foi uma caçamba, né? Leandro Caravei quase destruiu uma caçamba, né? Ele, cabeça de arromba navio, praticamente destruiu. Deu quase PT na caçamba, ele na bicicleta. Mas vamos lá. Depois a gente conta essas bostas que a gente fez, viu, Leandro? Os acidentes que a gente fez. E eu vou contar uma zerda que eu fiz. Vou compartilhar com vocês. Já vamos fazer logo isso. Eu, quando eu tinha... Dá até vergonha, velho. Quando eu tinha... Eu acho que eu já contei isso. Quando eu tinha uns 20 anos... Eu acho que eu tinha uns 20. 19, 20. Quando eu digo... Esses meninos... Jovens fazem zerda. Quando eu tinha uns 19 anos, 18, 19... Algo por aí, tá? Entre 18 e 20 anos, tá? Não passou de 20. Eu tinha um dinheiro na mão. Não lembro se era 5 mil, 4 mil ou menos. Não. Eram uns 2 mil na época. 2 mil, era isso mesmo. 2 mil. E eu queria um carro. Eu queria um carro. E eu tava na vibe de reformar carro. Eu queria reformar o carro. Eu queria reformar o carro. Eu queria comprar o carro todo lascado, reformar. Resultado. Eu comprei um Palio. Um Palio, não. Um Premium. Premium. Sabe? O sedãzinho do Uno. Comprei um Premium. Aí eu fui num lugar aqui pra comprar de noite. Sem olhar o carro direito. Cheguei lá. A mulher tinha botado pra vender. A mulher tava em desespero. Primeiro que ela falou assim... Você quer comprar o carro? Eu cheguei lá de noite pra comprar. Eu fui com o meu irmão. Pequeno. Meu irmão era pequeno. Era criança. Felipe. Fui com o meu irmão do meio. Felipe. Felipe, criança, velho. Pequenininho. Aí eu cheguei lá. Na casa da moça. Diz, olha. Eu quero comprar o carro. Vim aqui pra comprar o carro. Eu já tinha falado com ela, né? Durante o dia. Cheguei lá de noite. De noite. E eu na agonia. Que eu quero comprar. Que eu quero comprar o carro. Jovem. Dinâmico. Aí ela olhou pra mim e falou assim... Você quer comprar? Ela chegou. Ela não acreditou que eu ia chegar lá, né? Aí ela fez... Você vai comprar? Eu fiz... Vou comprar. Aí ela... Sério? Aí eu fiz... Sério? Resultado. A mulher, ela só faltou ajoelhar e me agradecer. Eu acho que ela estava passando por severa dificuldade. E aí a minha... O meu consolo é porque eu acho que... Ela disse que eu fui enviado por Deus. Ela falou assim mesmo. Meu filho, você foi enviado por Deus. Porque aqui a gente está passando por uma situação... Ela começou a me falar a situação de vida dela. E ela disse... Você foi enviado por Deus. Porque aqui esse dinheiro vai salvar a minha vida. E eu estava... Estava muito preocupado com isso. Eu queria levar o carro. E eu não entendi muito isso na época. Jovem, né? Jovem tem bosta na cabeça. Jovens não se chateem comigo. Mas eu entendo vocês. Quando vocês tiverem a minha idade, vocês vão ser tia bosta na cabeça. Mas enfim. Está tudo certo, tá? Está tudo certo. Vocês estão fazendo o papel de vocês. O papel de vocês de fazerem zerda. Vocês estão cumprindo bem. Não se chateem comigo. Faz parte. Estamos juntos. Então, eu não estava muito ligando para isso. Eu queria levar o carro. E ela me agradecendo. Tipo, quer tomar um café e tal. E eu disse... Não. Está tudo certo. E meu irmão, coitado. Meu irmão era pequenininho. Ele só olhava. Perdidaço. E aí eu dei o dinheiro para ela. Ficou o dinheiro na mão. Dei o dinheiro para ela. Não existia Pix. Nada disso, tá, gente? Não existia essas coisas. Era tudo dinheiro. Aí eu levei o dinheiro. Levei um bolo de dinheiro. Está aqui. E ela ficou assim... Mas você vai levar o carro agora? Tipo, o carro... Gente, o carro... O carro era um lixo. E eu desci uma ladeira. E eu... Tem freio. O carro tem tudo. Ela tem, tem. Gente, eu fui um louco. Eu voltei para... Não sei quantos quilômetros. Acho que uns 20 quilômetros para a minha casa. Dirigindo um carro. Que saiu uma fumaça preta. Quem assistiu Lost aí? Viu aquela fumaça preta de Lost. O seriado Lost. Era o carro. O carro saiu uma fumaça preta. O carro... O banco estava solto. Meu irmão atrás. Coitado. Se segurando no carro. O escapamento furado. O motor saiu na fumaça preta. Meu irmão, coitado. Ele chiquinho. Vai devagar. E eu dirigi do carro. Gente. Uma desgraça. Este carro, quando eu parei na garagem da casa... Eu morava com minha mãe ainda. Quando eu parei na garagem, minha mãe olhou o carro. O que você fez, Francisco? E eu estava cagando. Minha mãe, eu quis fazer e acabou. Jovem, dinâmico. Cumpri o carro. Gente. O carro só saiu da garagem... Um ano depois. Do momento que eu parei o carro. O carro saiu da garagem. Para eu levar para o mecânico para consertar. Gastei dinheiro para o mecânico consertar o motor que foi para o saco. E eu nunca, nunca rodei com este carro. Nunca. Este carro ficou anos na oficina mecânica. Entre idas e vindas. Foi para uma, foi para outra. Nunca rodei com este carro. Meu irmão cresceu. Ficou um jovem adulto. Eu dei este carro para o meu irmão. Que fez rolo. Meu irmão era uma criança. Virou um jovem adulto. Com 18 ou 17 anos. Quase. Este carro eu dei para ele. Disseram. Pode ficar com essa porcaria. Eu já estava casado. Eu dei esse carro para o meu irmão. Que virou sucata. E esse carro eu não sei o que aconteceu. Meu irmão fez alguma coisa. Fez algum rolo. Trocou por um videogame. Sei lá. E essa é a história da minha estupidez. Tem outras. Mas essa foi a maior estupidez que eu fiz na minha vida. Em relação a comprar coisas. Então quando eu digo para vocês jovens. Não façam isso. Porque eu tenho conhecimento de causa. Eu tenho muito conhecimento de causa. Eu gastei um dinheiro que eu não tinha. Que eu trabalhei muito para juntar. Num carro que eu nunca usei na minha vida. Ainda gastei mais para consertar. E eu nunca usei. E esse carro virou peso de papel. Virou rolo. Virou videogame de meu irmão. Não sei lá o que meu irmão fez. Trocou por um Max Steel. Videogame. Sei lá. Trocou por alguma coisa. Que eu não sei. É isso. Ah. A grande. Acho que o prêmio de consolação. É que eu ajudei uma família. Hoje eu penso assim. Pelo menos. Eu acho que realmente tem coisas que acontecem. Eu tinha que gastar aquele dinheiro. Para ajudar aquela família. Que estava realmente em uma situação. Muito. 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 Muito sensível. Sabe. Hoje. Adulto. Né. Mais velho. E lembrando de tudo. Eu sei que eu estava ali para alguma função. Para perder o dinheiro para ajudar uma família. Eu tenho total certeza que era essa a minha função. Eu estava ali para poder ajudar aquela família. Perdeu aquele dinheiro. Mas pelo menos ajudei uma família. Estava lendo aqui os comentários do Filipão. Felipe Lima. Um beijo lindão. O papel dos jovens é criar o caos. Fumaça preta é quando o papo ainda não foi escolhido. É. E. E o Filipão botou que foi pagamento de karma. Com certeza. É. Filipão. Eu vejo mais que não como karma. Mas eu acho que foi para poder ajudar mesmo. É. E. Gente. A volta. Pilotando o carro. O carro. Todo lascado. Velho. Meu irmão. Até hoje. Meu irmão tem 30 e. Meu irmão tem 33 anos. 32. Meu irmão tem 32 anos. E. Não. 33. Ele até hoje ele lembra dessa história. Até hoje. Meu irmão tem 33 anos. Ele era uma criança. Na época. Até hoje ele lembra desta cena. Porque foi muito arriscado. Eu coloquei isso. E minha mãe. Minha mãe. Eu acho que minha mãe. Não sei se minha mãe sabe dessa história. Eu acho que ela sabe que o Felipe já deve ter contado para ela. Minha mãe ia me matar, velho. Eu coloquei meu irmão em risco. Minha mãe me matava. E ele ficou calado. Meu irmão era parceiro. É parcerio mesmo. Ele não falava nada, velho. Você é louco. Rapaz. Jovens fazem zerda, velho. Fazem zerda. Muita 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 zerda. Obrigado.